Eu sei que eu posso suportar, Senhor, pois Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Parei, juntei um dinheiro, comprei um caminhão, graças a Deus deu certo. E o que acontece, galera? O ramo de transporte é um ramo bem interessante, dá pra explorar bastante ele. Só que acontece, pelo fato de poder dar pra explorar bastante, você às vezes fica meio perdido. Você não sabe o que vai fazer. Assim, aonde vai trabalhar, o que você vai ter que carregar, o que transportar. Entendeu? É umas dúvidas no início. E o que acontece, a ideia do canal é eu passar a minha experiência pra vocês. Assim, a gente começou a trabalhar, eu e meu pai, a gente trabalha junto no caminhão. Ninguém, ninguém tava aí pra dizer como fazer. E olha que a gente tem amigo que tem caminhão e tudo. E um não sabia informar direito pra gente como fazia, porque ele não tem o mesmo tipo de caminhão. E tinha outros que nem queriam falar pra não dizer quanto ganha e todas essas coisas. Né? É... O que acontece, galera? A primeira coisa que a gente foi fazer foi agregar o caminhão. Que é o que muita gente me pergunta. Vale a pena agregar o caminhão ou não? É... É... A gente agregou já, se eu não me engano, foi em quatro ou cinco empresas. E... Nessas que eu agreguei, não vale a pena. Não vale a pena agregar o caminhão. É... A gente já trabalhou entregando móveis. Entregando carne. Entregando colchão. E... É... É, na verdade foi isso. É que a gente repetiu outras empresas pra entregar móveis. Mas era... A gente entregou isso no geral. Carne, móveis e colchão. É... Galera, é o seguinte. Você vai arrumar um emprego, pelo menos aqui onde eu tô. Tô na Grande São Paulo aqui. É... Você vai entregar móveis, os caras pagam por nota. Né? Como é que funciona? Você faz a entrega, né? A pessoa pediu o produto, imprime uma nota. Eu entregando, eu recebo pelaquela nota. Então, cada entrega, eu recebo um valor que na primeira empresa que eu cheguei a trabalhar, me pagava R$16. Você ouviu direito. R$16 por nota. Aí você fala... Pô, R$16 por nota. Galera, tinha entrega que pesava 100 quilos. Pra você entregar, cara. Pra você tirar do caminhão 100 quilos nas costas. E às vezes subir escada com ela. Por que que acontece? Se você não entregar, você não recebe pela nota. Então, muitas vezes a gente chegava no lugar. Você gastava diesel até lá. Não achava o cliente. Pronto. Não entregou, não recebe. Ou chegava lá. Às vezes as caixas não entravam no elevador. Era lá no oitavo andar. Ou você sobe e você também não recebe a entrega. Né? Então... É muito difícil isso, cara. É muito difícil porque o valor é pouco. E o que acontece? As empresas, elas têm prazo pra pagar. A maioria delas... O que acontece? Você começa a trabalhar. Você só vai receber o seu primeiro salário depois de 30 dias. O seu primeiro pagamento depois de 30 dias. Então são 30 dias que você vai trabalhar todo dia. Não vai ver R$1 do dinheiro. Depois, é a cada 15 dias. Então você trabalha a 15 dias. A cada quinzena você tá sempre recebendo. Mas mesmo assim, galera. É 15 dias, né? É diferente de você ir lá e fazer um frete que você recebe na hora. E aí, a gente fazia esse negócio de imóvel. Não tava dando certo. Muito pouco o pagamento. A gente foi procurar uma outra de imóvel. O cara pagava R$20 a nota. O que acontece? Aí você já começa a pegar uns caras meio sem vergonha. Meio não. Totalmente sem vergonha. Ele falava que pagava R$20 a nota. E aí... Meu, R$20 a nota é o quê? R$20 a nota. Se eu tô levando um bagulho de 100 quilos e eu tô levando um bagulho de 2 quilos, é R$20. O que acontece? Te entrega aquela caixinha. A gente deixava com o porteiro assim, ó. Pequenininha. Parecia um almoço o negócio. Essas aí não eram R$20. Essas aí ele pagava R$10. Só que ele não tinha avisado pra ninguém. Entendeu? A gente só foi descobrir isso no dia do pagamento. Faltando uma parte do dinheiro, falou o que aconteceu. Ah, que essa... Meu, um quebra-pau danado. E o que acontece? Você não tem vínculo com a empresa. Você vai... Você agrega seu caminhão. Você não assina contrato. Você não assina nada. Você tá indo? Beleza. Você não tá indo? Beleza também. Entendeu? E... Aí eu falei, pô, então por que as caixas pesadas não pagam mais? Né? Enfim... Já não deu certo. Que R$20 também é uma miséria. É pouco demais. Entendeu? Você não consegue se bancar e bancar um caminhão com R$20 por nota. Ah, mas se ficar 200 entregas, você não faz no dia. Entendeu? Você vai lá, você carrega lá. Ah, tem 40 notas. Faz aí 40 vezes 20. É um valor interessante pra você fazer no dia. Não é? Você vai se matar pra fazer demais? Faz. Não vai fazer porque não dá tempo. O que acontece? A maioria das entregas aqui é prédio. Prédio é o quê? Das 9h às 5h. É o horário. Você chega pra fazer entrega até o porteiro interfonar lá. Até... Ele demora... A maioria dos lugares demora 10, 15 minutos pra dizer que a pessoa não tá lá. Entendeu? Tem porteiro que é muito gente boa. Tem porteiro que ele fala, ah, o cara tá aqui, pode deixar aqui. Que também é a ordem do prédio, né? Se ele pode deixar lá na sala, pode. Só que às vezes as caixas são muito grandes. Não tem como deixar lá. Então... Meu... Não tem como fazer. Se fosse tudo casa, você ainda teria como fazer. Mas a maioria aqui em São Paulo é prédio. E demora. Demora porque tem prédio gigantesco. Tem prédio que você não entra pela entrada principal. Você entra na rua de trás. A rua de trás às vezes é o menos 5 do prédio. É um prédio com às vezes 4, 5 torres. Aí você entra no menos 5 com a caixa já, porque o caminhão não entra. Ele fica lá do lado de fora sempre. Ele nunca entra. Você tem que entrar com a caixa. Pensa você com a caixa de 100 quilos entrando no menos 5. Aí você tem que andar pelo estacionamento que é gigante com a caixa de 100 quilos. Pegar o elevador até às vezes o menos 2, menos 3, menos 1. Andar outro estacionamento gigante para chegar na torre do cara e subir até o andar dele. Você demorou ali até você chegar no lugar. Interfonar. O cara vê se estava lá. Você entregar uns 30 minutos. No mínimo. Se você for ligeiro nas pernas ali e o cara não encebar muito. Não dá tempo de fazer 40, 45 notas no dia. E o cara, eles publicam falando que tem 30 notas todo dia. Mentira, não tem. Tem dia que você chega lá e tem 5 notas. E o que acontece, galera? Aqui em São Paulo, você não vai ver uma empresa grande, uma transportadora grande que tem vários agregados perto. É tudo longe. Entendeu? Por quê? Porque os outros lugares longe, mais desertos, tem galpão grande por um preço mais barato. Então, os caras estão tudo longe. Às vezes, para você chegar na empresa, é 30, 40 quilômetros. Então, o móvel, larguei mão. Chega. Falei, vou tentar outra coisa. Achei um cara aí de colchão. Falei, opa, vamos agregar aí colchão. Pode ser que seja interessante. Né? Meu, terrível o negócio. Pior do que entregar móvel. O cara pagava por saída. Você dava um rolê descomunal. E não era só colchão, lógico. Tinha cama. E não era leve, não. Era pesado. Pensa naqueles colchões. Dessa lapa. Um peso. E o problema é que ele não é só pesado. O problema é que ele é desengonçado. Então, é difícil. Você não consegue carregar sozinho, dependendo do lugar. Você tem que precisar de outra pessoa para carregar. As caixas, não. As caixas eu conseguia carregar só. O colchão precisava de dois. E... Você chegava lá. A cama, a maioria era box. Você só tinha que pôr o pezinho. Você tem que montar a cama lá. Se tinha cabeceira para entregar na cama, você tinha que montar também. Então, o que acontece? Você pegava o dinheiro da saída, que ele pagava. Ele pagava 330 reais a saída. Você saia... Como é colchão, ocupa mais espaço. Você saia com, no máximo que cabia no meu baú, 13 notas. Aí você fala, pô, tá pagando mais que imóvel. Se você for separar 330 pelas notas, tá pagando mais. Às vezes você saia com oito entregas. Porque, às vezes, o mesmo cliente pedia três, quatro colchões. Aí você fala, pô, 330 para oito notas, tá pagando mais que imóvel. Tá mesmo. Só que você dava um rolê descomunal de uma entrega para outra. Gastava muito diesel. Já cheguei a pagar pedágio, que a empresa não paga. Tá nos 330. Entendeu? E o que acontece? Muitas vezes eu chegava lá, tinha cabeceira para montar. Entendeu? A empresa nem me ensinou a montar cabeceira, cara. Eu tinha que me virar lá. O que acontece? O cliente comprou, tem que ser montado. Você chega lá, ligava lá no saque da empresa. Olha, galera, teve uma vez que eles mandaram a peça errada. Eu não sabia, porque a gente tinha começado na empresa. Era o segundo dia. Liguei no saque. A mulher falou, não, as peças é essa, tá certo, tá certo. A gente ficou sem brincadeira. Três horas tentando montar uma cabeceira, galera. Para descobrir, no final, eu liguei para um outro cara da mesma empresa. Falei, mano, eles mandaram isso aqui, mas no bagulho não encaixa, velho. Não tem como encaixar. Ele, ah, tá errado. Então, os caras do saque me falaram que estavam certos, o bagulho estava errado. Eu perdi três horas lá, tentando montar. E o cliente em cima, e aí, vai montar, não vai? Então, foi uma bosta. Foi uma bosta. E, meu, colchão, olha, terrível. Porque os colchões eram caros. E o que acontece? São grandes e desengonçados. Os caras colocavam chutando no baú, que era para poder caber mais. Na hora de puxar, ele não saía. Ficava preso. Se você pegar numa costura e rasgar... Galera, eu chegava e entregar colchão, custava três pó e duzentos. Se ele der uma rasgadinha, a empresa falava que é seu. Você vai pagar valor de nota. Pê, se eu sair ali, deu uma descosturadinha. O cliente vê, não quer, porque tinha que desembalar e montar. O cliente viu, não quis. É três pó e duzentos para você pagar, velho. Dá nota. Pronto. Entendeu? Aí você ia morrer com um colchão de três pó e duzentos, sendo que você ganhou trezentos e trinta na saída. E outra coisa também, de imóvel era assim também. Os caras deixam no galpão cair as caixas, derrubam as caixas, rebentam com o imóvel, rebentam as caixas. Se você pegou e não viu e foi embora com a caixa, e o cliente lá não estava, ou você não achou a casa na volta, ele vai olhar as caixas. Ele vai olhar a caixa, ele vai ver que está zoada, ele sabe que foi lá, mas ele vai dizer que foi no seu caminhão. E ele vai falar, ó, você vai ter que entregar. Uma vez eu fui nessa loja de imóvel, eu estava entregando para o imóvel, e era uma comunidade, o caminhão não passava. Não tinha jeito de passar. E a gente não tinha olhado a caixa. Falando, não vou me entregar. O caminhão não entra, eu não entrego. Quando eu fui lá devolver a caixa, o cara viu a caixa toda amassada, e estava uma parte à mostra do imóvel. Só que foi lá, porque do jeito que a gente pegou, deitou no baú e ficou. Ele não aceitou. Sabe o que eu tive que fazer? Colocar a caixa no meu carro, para entrar de carro, no meio da comunidade lá, para conseguir fazer a entrega. Entendeu? Porque senão eu ia ter que pagar o imóvel também. Outra desvantagem de você trabalhar agregado. Mudamos, fomos entregar carne seca. Porque o meu baú não é refrigerado. Então vamos entregar carne seca nos atacadistas. Né? Galera, esforço, você mesmo carregar? Nada. Você não faz nada. Os caras entram com empilhadeira, colocam no baú, chega lá, tira. Parece simples? Parece. Sabe quanto ele pagava? R$270,00 a saída, mas uma merreca por quilômetro rodado. Você rodava em torno aí no dia, indo para lá carregar e fazer as entregas, um 100km. Você ganhava uma média aí de R$330,00, R$340,00. Era o que ganhava para rodar 100km. Entendeu? Galera, você chegava lá no atacadista, os caras às vezes enrolavam 4, 5, 6 horas para descarregar do caminhão. Só que às vezes você tinha 2, 3 mercados para passar. Só que você perdeu 6 horas só em um. Só que os caras só descarregam até 6 horas da tarde. Muitas vezes o caminhão vem dormir com carga dentro. Entendeu? Você perde tempo demais. Perde tempo demais. O caminhão fica com peso e eles colocam carga mesmo. Coloca o peso mais do que hora para o caminhão aguentar. Eles vão lá, olha, é para pôr tanto. Vai querer? Aí vai de você. E aí você é novo, você não entende. Aí você vê se é bom, vai experimentando. Galera, não vai dar certo. Não vai ganhar dinheiro. Você vai estragar seu caminhão. Você vai se estragar. Entendeu? Cara, não dá certo. Pelo menos nos lugares que eu agreguei, não dá certo. Agora você vai fazer aí, ó. Mudança, frete. Independente se é caminhão, fiorino, combi. Galera, compensa. Muito mais. Muitas mudanças, eu nem coloco a mão. É sem ajudante. O cara não quer que carregue. Eu abro as portas do baú, o cara vem, eu só organizo no baú. Tranquilo. Ganho muito mais. O que eu cobrava, o que eu ganhava, às vezes, de saída, pra rodar na carne seca, o que eu ganhava de saída, pra rodar 100km, eu rodo aí em média que o meu carreto, eu cobro aí mais ou menos aí uns 15km. Se tiver perto de onde eu tô, se tiver mais longe, eu cobro mais também, que é a distância pra chegar lá. Então, galera, na minha opinião, agregar não te agrega em nada. Não tem jeito, galera. Não dá certo. O cara te paga pouco e o que entrou no caminhão, a responsabilidade é sua. Se já tava ferrado e você não viu, você que se ferra. Entendeu? Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês com o longo vídeo, mas espero que seja informativo pra vocês. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários. Se inscreve no canal mais uma vez, deixa o like, compartilha com os amigos aí. E vamos aumentar a frequência de vídeos aí. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Tchau.